Olá, republicanos de todo o Brasil. O PRB vai comemorar no dia 25 de agosto 10 anos de fundação. Estamos preparando uma grande solenidade em Brasília com a presença de toda a liderança, parlamentares e membros do partido. Fiquem ligados na agenda através do portal do PRB e do meu site. Programe-se para participar com a gente. Essa importante data marcará o novo ciclo de crescimento e desenvolvimento do PRB. Temos pela frente grandes desafios que precisam mais do que nunca da participação e do envolvimento de todos. Partido forte é feito de pessoas comprometidas. Comprometidas com a coisa pública e com a ética. Em 2014, provamos que é possível fazer a diferença jogando limpo. Agora, em 2016, teremos a chance de avançar ainda mais como partido e como nação. É chegada a hora do novo de verdade. Boa semana para todos!